Olá, dando continuidade à nossa série de livros, hoje vamos falar sobre Aene, da Ilha. Capa linda, maravilhosa, da editora Coerência, livro originalmente publicado em 1908, e ele vai narrar a história da Aene desde os seus 18 aos seus 22 anos. É quando acontece uma situação lá que a senhora Rachel vai morar com a Marila em Green Gables. E a partir daí a Marila tem um insight, bom, já que a senhora Rachel está aqui morando comigo, ela vai dar uma força aqui nas coisas, vai me ajudar com os gêmeos. Então a Marila faz a cabeça da Aene para que ela possa estudar finalmente, e correr atrás dos seus sonhos e tal, porque ainda dava tempo, digo, vai estudar minha filha. E a Aene foi então para o colégio, foi fazer a sua faculdade. Contra tudo, contra todos, quantas fofocas, as pessoas falando, dizendo, mas por que uma mulher precisa fazer faculdade e estudar, para quê? Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. É muito bonito porque nesse livro ela se abre com o Gilbert a respeito disso, né? Qual seria o papel dela na sociedade, o que as pessoas esperam dela, afinal de contas, né? Mas ela não estava nem aí, ela foi correr atrás dos sonhos dela, daquilo que ela queria. Ela fez a faculdade, né? Ela era professora, mas o sonho dela sempre foi ser escritora. Então ela vai se formar ali como se fosse letras, né? E enquanto isso ela vai escrevendo, ela tem lá as suas anotações, tem lá os seus escritos e tal, que ela sonha um dia em publicar. E ela só vai voltar para a Green Gable, finalmente assim, durante as férias, né? Nesse curso, enquanto ela vai para a faculdade, ela só volta durante as férias. E lá ela conheceu uma amiga, Filipa, que é uma mulher muito bonita, né? Uma moça linda, da alta sociedade, ela é muito popular, principalmente com os meninos, por ser muito bonita. Então ela meio que abriu, assim, um caminho social para a Anne, né? Para conhecer todo mundo e tudo mais. Essa é a Filipa. Então a Filipa tem uma ideia, enquanto elas estiverem estudando, alugarem uma casa. Não ficar numa pousada qualquer no campus, mas alugar uma casa realmente para que elas possam ficar ali. Tanto ela, a Anne, e a Filipa teve uma ideia de chamar uma senhora, de uma certa forma, tomar conta delas, né? E uma outra conhecida, da Anne de Avonlea, que a Anne se sentiu muito à vontade com ela, né? Que é a Priscila, que ela já conhecia. Então essas garotas alugaram uma casa, foram morar ali, enquanto elas estavam cursando ali a faculdade. O Gilbert, nesse meio tempo, eles ainda vão nutrir aquela amizade tão bonita, aquela coisa gostosa. Só que vai chegar um ponto que o Gilbert não vai aguentar mais. Ele vai se declarar para a Anne realmente, né? E ela vai dizer que não, que não quer, porque ela não ama desse jeito e tal. Ele vai ficar muito triste, muito arrasado. Mas por que não? Será que existe uma outra pessoa, né? Eu quero saber o que está acontecendo. Ela diz assim, não, não é ninguém, não é nenhuma outra pessoa. E, enfim, ela acaba recusando o convite do Gilbert, né? O pedido dele de casamento. Não quero. E o Gilbert fica muito chateado e não fala com ela nunca mais. Não conversam durante esse tempo todo. É muito tempo que sem eles conversarem. Ela, na faculdade, ele não escreve nenhuma carta. Ela também não. E fica por isso mesmo. Na faculdade, ela recebe várias propostas de casamento. Ela encontra um rapaz, inclusive, todas furadas, todas muito engraçadas também. É hilário os pedidos de casamento que ela recebe, né? Ela diz, poxa, isso acontece comigo. Mas é muito engraçado. Até que ela encontra um rapaz que, de repente, acontece. É tudo o que ela queria, tudo o que ela idealizava de homem para a vida dela. Tanto ela quanto a Diana idealizavam, né? Era um homem que, nossa, escrevia coisas maravilhosas, poesias para ela, o coração dela pulava quando estava diante dele e tudo mais. E era aquela coisa. Todo mundo achava que ele ia acabar pedindo ela em casamento. E ela também achava e ela também gostava dele, né? De uma certa forma. Nesse amor estrondoso, né? Essa coisa assim. Cada vez que ela lia um sonheto que ele dedicava a ela, ela se arrepiava e dizia, É esse o homem dos meus sonhos que eu sonhei tanto. Do jeito que eu queria. Malzinho. Bingodinho, cabelo, jeito forte. Tudo. Tudo do jeito que eu queria. Então ela disse, é esse. Certamente é esse que eu vou me casar e ele vai me pedir em casamento e tudo vai dar certo. Nisso, ela estava conversando com a Diana Berry e a Diana, a melhor amiga dela, tinha lá suas dúvidas com relação a isso. E a própria Diana, que também tinha idealizado com ela o cara ideal, se casou com um homem que também não era o ideal dela, não. Mas ela se casou e ficou muito feliz com ele e tudo mais, né? E a Diana disse, olha, você está perdendo tempo, né? A Diana já estava noiva. Logo ela vai ter um filhinho, né? E a Diana vai se sentindo velha, vai se sentindo assim, poxa, né? Eu perdi a minha melhor amiga, porque agora acho que a gente não pode mais conversar de igual, né? Acho que porque os valores dela agora são outros e ela pode contar tudo para o marido e não sei o quê. E a Diana ficou meio assim com o pé atrás. Mas mesmo assim a amizade delas continua muito forte. Mas não é o que vai acontecer no final do livro, né? Esse relacionamento da Anna com esse rapaz, ela vai, não vou dizer iludir, ela também estava iludida, ela também tinha certeza que ela amava esse homem, né? E ao contrário da nossa querida Filipa. Essa Filipa, que é uma moça que vai morar com elas, ela é muito divertida, né? E ela, assim, ela não consegue se decidir. Porque ela tem vários pretendentes, né? Ela gosta, assim, de passear, de farrear, de curtir a vida, né? De eventos sociais, até porque ela é bonita. Ela gosta, ela curte isso, de ser bonita, de ser rica. Que as pessoas olhem e admirem, que ela tem admiradores. Ela se acha, ela gosta disso, de ser assim, né? De ser, ela mesmo diz, fútil, eu sei que eu sou fútil, eu sei disso, eu sei que eu sou assim, assim, assim. Mas, olha, é o meu jeito, né? Mas, assim, na sinceridade, eu acho que é na sinceridade dela, né? Ela não sabia qual dos pretendentes ela amava. Então, assim, é muito divertido, é muito engraçado. Ela não sabia o que ela queria da vida. Qual dos dois ia, dos dois pretendentes sérios que ela tinha, Ela tinha certeza que eles iam pedir em casamento e ela queria, já estava na cabeça dela escolhendo qual, né? Até que ela conhece um ministro, né? Um futuro pastor. E aí, pronto, né? Eu vou ser esposa de pastor. Aí, de repente, ela descobre que estava apaixonada por esse pastor. Aí, ela diz assim, vai agora. Pra eu me relacionar com ele, ela não queria. Não, não, não pode ser. Eu vou ter que mudar meu jeito, eu vou ter que mudar minhas roupas. Poxa, uma mulher de pastor tem que ser séria, né? Tem que ter roupas discretas, simples, né? Não roupas caras, não roupas... Cheguei, mas tem que se vestir modestamente, né? Uma esposa de pastor tem que ter inúmeras habilidades. Eu não sei fritar um ovo, né? Uma mulher de pastor tem que fazer muita coisa. O que eu vou fazer? Vai ser muito difícil pra mim me adaptar. Não vai dar certo. Olha, eu amo esse carinha, eu não sei porquê. Mas, olha, vai ser difícil. Até que ela dá o braço a torcer. Realmente, é muito engraçado as situações que ela passa. E ela realmente se apaixona por esse ministro. Ela realmente vai se tornar essa esposa do pastor. E é muito legal, muito, muito divertido. E aí, então... Quando chega no final do livro, No meio do livro, assim, Esse moço que a Anne tanto admirou Durante todos os anos ali da faculdade, Vai pedi-la. Realmente, ele a pede em casamento. Só que, na hora, o coração da Anne gela. Não. Ela diz simplesmente, não. Não posso. Ela trava e diz, não. Não te amo desse jeito. Realmente, ela descobre que não o amava. E aí, ela vai chorar com a Filipa. Filipa, eu não soube o que dizer. Eu congelei, eu simplesmente disse que não. E não tem como eu não amar esse cara. Poxa, ele é tudo. Tudo de bom. Ele é lindo. Ele escreve poemas. Ele tem um porte. Ele é rico. Rico não, mas, sabe? Ele tem posses. Poxa, como não amar esse homem? Como é que... Por que eu disse não pra ele? Aí, a Filipa diz, é, tá vendo? Você fala de mim, que sou indecisa. Mas, olha só. Você ficou brincando com o cara esse tempo todo. Ela disse, nunca, jamais isso passou pela minha cabeça. Eu não tava brincando com ele. Eu só... Eu só me iludia. Eu só achei que não era isso que eu queria. E ficou por isso mesmo, né? E aí, ela volta pra Lynn Gables. E aí, gente, é hilário as situações que tem aqui. Eu vou destacar algumas coisas que acontecem. Por exemplo, né? A questão da... Da fé, né? Uma das coisas que a senhora Lynn escreve pra ela. Assim que ela vai pra faculdade. Olha que bacana isso aqui. Ela diz... Elas podem ser lobos em pele de cordeiro. Olha que conselho mais lindo, mais atual da senhora Lynn Gables. Uma carta que ela escreve pra ele. Olha aí, jovens. Tipo assim. Tá indo pra faculdade, hein? Cuidado. Cuidado com amigos. Cuidado com a sua cabecinha. Cuidado com ideologias. Cuidado com, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Militância. Cuidado com essas coisas aí. Enfim, tudo que colocam, tudo que não prestam na cabeça dos jovens. Cuidado, jovens. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Mas e mamãe? Gentalha, gentalha! Em faculdade realmente é um perigo. E não é de hoje. Olha que a senhora Lynn te falando, né? Não se misture com pessoas ruins. Lembre-se da sua criação. Lembre-se de Deus. Estude. Estude sim, mas não pensa que sabe tudo. Estude, mas ó. Mantenha a sua fé. Olha que coisa linda, né? De se ver. Então, jovens. Conselho da senhora Lynn. Cuidado na faculdade. Tá? Com relação a tudo. Outra coisa com relação a fé. Que também foi muito, muito, muito engraçado. Uma vez aqui. Que eu marquei aqui. O David uma vez chegou em casa. E a... Quando a Anne, na verdade, retornou, né? De férias. Ele disse, Anne, eu não tô com vontade de orar hoje. Ela, o quê? Por que não? Não, sabe o que que é? Eu não consigo. Mas por quê? É porque eu ouvi uma palavra muito feia. Teve um senhor aí que veio trabalhar, né? Um pedreiro aí, trabalhando ali. Eu ouvi ele falar uma palavra. Essa palavra tá na minha cabeça até agora. E eu não consigo orar. Porque é uma palavra muito feia. E a Anne disse assim, Puxa, David. Mas eu tô me sentindo muito mal. O que que eu faço, Amy? Aí, sabe o que que a Anne disse? David, fala. Mas quê? Mas é muito feio. Não, pode falar. Pode falar. Aí, ele, aí ele fala. Palavra que a gente não sabe o que é, mas ele fala, né? Aí, pronto. Você tá com vontade de falar isso de novo? Não. Aí, começa a... Uma chorada, sabe aquela coisinha meio assim? Agora você pode orar? Agora sim, Amy. Aí, eles oraram. Gente, é muito, muito bonito, muito bonito. E... Como sempre, né? O David cada vez mais aprendendo. Ele é uma... É, ele é fofinho, né? Ele é traquinas, mas é muito fofo. Aí... Deixa eu ver o que que eu mais acho aqui. Ah, sim. Um dos escritos da Anne, né? Olha o que acontece em uma das histórias dela. Ela manda... Agora, depois, ela já tá estudando, né? Ela já tem... Já tem um magistério. Agora, ela já tem... Já tá no meio do curso de letras. Ela pensa... Quem sabe eu sou respeitável, né? Eu vou mandar as minhas histórias. E quem sabe alguém aceita. O que que ela faz? Ela escreve. Manda uma história. A história volta. Não foi publicada. Ela fica muito triste. Pensa em desistir. Só os tolos pensam em desistir. E não sei o quê, né? A Diana diz. O que que ela faz? A Diana pega, escondido esse manuscrito, envia para uma promoção, gente, de Fermento em Pó. E ela ganha o primeiro lugar nessa promoção. E a história dela é divulgada, né? No jornal, no coletim e tal, tal, tal. Com ali a aprovação do Fermento em Pó, né? Como patrocinador. Gente, ela gosta, mas fica meio assim envergonhada, né? Poxa vida. E quem nunca quis participar de ganhar uma promoção, né? Nem que seja a promoção de Fermento em Pó. Muito engraçado isso que acontece. E a Diana diz. Ah, eu não acredito. Eu nunca vou ser levada a sério. Eu nunca vou ser uma autora respeitada, né? E tudo mais. Mas vamos ter nesse livro também. Outra coisa também para a gente pensar, para a gente analisar, né? Sobre a morte mesmo. Principalmente de pessoas jovens, né? A juventude. Sabe aquela reflexão. Ah, eu queria... Eu vou ser privada de viver. Eu gosto tanto de viver. Eu gosto das coisas que eu quero. Eu imagino ir no futuro. Eu imagino em casar. Eu imagino em ter filhos. E não sei o quê. Isso vai ser tirado de mim. É pesado. Mas assim, tem uma reflexão muito, muito, muito bonita sobre isso. Também. E aí, então, descobre que, chegando lá, né? Que o Gilbert está muito doente, quase morrendo, de uma febre tifoide. Então, ela... Aí, dá um estalo, né? O mundo dela desaba. Poxa, e agora? Eu o amava tanto, né? Perdi essa oportunidade de dizer que o amava. Ela descobriu que eu amava de verdade, sabe? Que aquilo não era só um sentimento de amigo, nem nada. Ela o amava. E ela precisava dele, né? Eu preciso dele. E se ele morrer agora? Ela pensou, como vai ser minha vida? Eu não posso viver sem ele. Ela pensou. E aí, que ela, então, vai com todo cuidado, né? Cuida dele. Quando ela chega, ele já está um pouco melhor. E ele está fora de perigo. Aí, ela começa a respirar mais aliviado, né? E aí, então, vai chegar um momento em que ele, de fato, vai pedi-lo em casamento. De novo, né? E dessa vez, ela vai aceitar e vai ser a coisa mais linda. Porém, ele vai dizer, olha, só que a gente tem que esperar. Ah, esperou até agora. Vamos esperar mais quatro anos, que é o tempo que eu vou fazer a faculdade. A Anne já tinha, mais ou menos, terminado ali, né? E ele ia fazer a faculdade. Mas tudo bem, porque no próximo livro é justamente o que vai acontecer. O Gilbert vai fazer a faculdade. Enquanto isso, a Anne, ela vai trabalhar como professora em outro lugar, em uma outra cidade. E aí, a gente vai acompanhar como vai ser o desenvolvimento desenrolar dessa história, desse romance entre os dois. E assim, termina a nossa história, Anne da Ilha. Espero que vocês tenham gostado.